Bom, o menino de ouro da Rede Globo, que diz que agora quer dar um tempo na Globo, Thiago Leifert, resolveu se manifestar sobre um post do ator Ícaro Silva. Moleque de gente boa, talentoso pra caramba e da quebrada, lá da cidade de Diadema. Saiu um zum 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 aí nas mídias, nos sites de fofoca que o Ícaro ia participar do próximo Big Brother. Como a notícia não procede, o próprio Ícaro resolveu desmentir e falar o que ele acha do programa. Primeiro que ele saiu chamando o programa de Big Boster Brasil. Só nessa daí, cá entre nós, ele já ganhou a minha simpatia nessa treta. Porque é o que eu acho mesmo. Chamou de entretenimento medíocre. E pronto, deu sua opinião, a qual eu concordo em gênero, número e grau. Até aí tudo bem, todo mundo pode dar sua opinião. Ainda mais sobre preferências, gosto, isso sim é liberdade de expressão. Mas aí o Tiago Leifert, o queridinho da Globo, que é filho do ex-diretor da Globo, o Gilberto Leifert, menino Zona Sul, do Rio de Janeiro, apesar de ter nascido em São Paulo, branco, rico, formado em jornalismo em Miami, chegado num videogame. Bom, o que fez o Playboy? Respondeu pro ator Ícaro. Até aí eu acho normal também. Agora, o que não é normal é que entre outras frases de efeito defendendo essa bosta de programa, Big Brother, tentando dar um ar intelectual e politicamente correto na sua resposta, o filho do diretor da Globo, o Tiago Leifert, mostrou duas coisas interessantes. A primeira delas, que é um racista nojento. Imagina o cara dizer que quem paga o salário dele, do Ícaro, é o Big Brother. Por que que é racista? Porque esse argumento é o preferido dessa elite branca, herdeira e asquerosa, que se acham o supra-sumo da sociedade. Eu que pago o seu salário. Argumento tipo escravocrata. Fica quietinho aí sem dar um pio, sem dar opinião, porque sou eu que pago o seu salário. Essa é a mensagem oculta desse loirinho para o rapaz da pele preta da periferia de São Paulo, que conseguiu mostrar o seu talento, viu Tiago, às custas exclusivamente do seu trabalho e não por ter papai diretor da TV Globo. Essa é a mensagem. Não quero ouvir sua opinião porque eu pago o seu salário. É de uma escrutidão sem tamanho. Eu queria ver ele falando assim com o Fábio Assunção, com um Paulo Betti, um Marco Rica. Além de racista, é covarde. Outra situação que ele também deixa claro na resposta ao ator Ícaro é o conceito de programa de sucesso que ele acredita. Em nenhum momento ele defende o conteúdo do Big Brother. Ele defende a lucratividade do programa. Ou seja, deu lucro, dane-se o conteúdo. Queremos money, grana. Tiago Leifer, vai crescer, garoto.